De acordo com as diretrizes extrajudiciais, o expediente ao público dos tabelionatos de protesto de títulos, em todo o estado de Rondônia, será de no mínimo 6 horas, incluído o horário de funcionamento dos bancos, estabelecendo-se o horário padrão das 10 às 16 horas. Uma hora do expediente ao público deverá ser cumprida depois do horário de fechamento dos bancos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 244. O expediente ao público dos tabelionatos de protesto de títulos, em todo o estado de Rondônia, será de no mínimo 6 horas, incluído o horário de funcionamento dos bancos, estabelecendo-se o horário padrão das 9 às 15 horas. Parágrafo único. Uma hora do expediente ao público deverá ser cumprida depois do horário de fechamento dos bancos.